Música A inauguração do Campus Tubarão marca uma importante conquista para o sul do estado. É a primeira instituição pública de ensino técnico e superior a atender a associação dos municípios da região de Laguna. A inauguração foi realizada no dia 26 de junho. Nós estamos inaugurando o Campus Tubarão, uma cidade, toda uma região que recebe o Instituto Federal de Santa Catarina com educação profissional, gratuita, de qualidade e faz parte de um plano realmente de interiorização da educação federal e que traz para a região outras possibilidades, novas perspectivas de qualificação, de profissionalização e principalmente de transformação social. Durante a cerimônia houve a apresentação do Coral Municipal de Tubarão e da Banda Marcial do Colégio São José. Música O IFSC representa tudo, representa uma das coisas mais importantes que é o ensinamento de uma profissão. Ensina o jovem, as pessoas a uma profissão. E isso para nós, aqui da nossa região, principalmente aqui de Tubarão, é um presente. O Campus terá como eixo de atuação as áreas de informática, controle e processos industriais e de infraestrutura. O Campus Tubarão vai estar ofertando esses três eixos que foram selecionados pela comunidade tubaronense e também por meio da nossa pesquisa de demanda. Esses eixos e esses cursos nós iniciaremos sempre com a parte de formação inicial e continuada nos cursos técnicos. E os cursos de graduação, nesse eixo da comunicação e informação, a gente já pensa em colocar um. Mas possivelmente já para 2017, ainda nessa estrutura. Maricelma Fraga faz parte da primeira turma do curso técnico em informática para a web. Esse curso técnico, ele vem nos dar mais dinâmica para a gente conseguir elaborar os projetos melhores, melhorar as práticas que a gente já tem, que isso é muito importante. Às vezes a gente já está com uma prática que já está ultrapassada. Então isso vem aperfeiçoar as nossas práticas de mercado, vem ampliar o nosso conhecimento, a nossa visão de ver também o novo mundo que é a internet. Que a gente não pode fugir dessas novas práticas, dessas novas tendências de mercado. Aplausos Aplausos Aplausos